Olá, pessoal. Bom dia. Dentro do possível, né? Notícia muito triste na manhã desta segunda-feira, 27 de março de 2023. Infelizmente, uma das professoras que foi atingida à faca por um aluno em uma escola estadual de São Paulo acaba de vir a óbito. Ela tinha 71 anos de idade. Repito, foi vítima de um ataque de um aluno à faca na escola estadual em São Paulo. Ela tinha dado entrada em estado grave no Hospital Universitário da USP e, infelizmente, não resistiu. Outras quatro vítimas foram atendidas e estão estáveis. O adolescente, autor dessa barbaridade, adolescente de 13 anos de idade, foi apreendido. Nós vamos seguir acompanhando e voltaremos a qualquer momento com mais informações. A todos familiares e amigos, os nossos sentimentos. Repórter Leandro Amaral.